Não calces as sandálias cor-de-rosa Essas sandálias são o meu martir Com elas tu desenhas verso em prosa E fazes da calçada um chão de lírio Se deixas para a alfama há uma viela Que fica enamorada e a teus pés Teus passos, toque, toque, uma aguarela E o tejo muda o curso das marés As tuas sandálias são de umas amálias Cantando a ternura São o merceneiro gingando o certeiro Como a vida é dura São o cesário verde que em rimas se perde E como eu invejo Fernando Pessoa a namorar Lisboa Que namora o tejo Se vais ao bairro alto ouvir um fado Tuas sandálias pisam a ternura Mesmo que o verso tenha um tom aguado O teu andar é sempre uma aventura O cor de rosa das tuas sandálias Lembra um jardim florido em movimento Ramos de rosas, de tulipas, de dálias Que nunca foram minhas e eu lamento As tuas sandálias são de umas amálias Cantando a ternura São o merceneiro xingando o certeiro Como a vida é dura São o cesário verde que em rimas se perde E como eu invejo Fernando Pessoa a namorar Lisboa Que namora o tejo As tuas sandálias são de umas amálias Cantando a ternura São o merceneiro xingando o certeiro Como a vida é dura São o cesário verde que em rimas se perde E como eu invejo Fernando Pessoa a namorar Lisboa Que namora o tejo